Olá, vamos falar agora sobre um dos recursos que é o livro. Lá você pode colocar seu conteúdo autoral em relação à disciplina de uma maneira extremamente organizada, em capítulos. A edição é tão completa quanto a página ou outros recursos que nós vimos até agora. E a vantagem é que ele fica organizado, um livro virtual bem organizadinho. Vamos dar uma olhada como é que a gente coloca um livro. Então eu vou lá em ativar a edição, vou no tópico desejado, vou continuar naquele que nós estávamos trabalhando, adicionar uma atividade ou recurso. E lá eu vou pegar o livro. Esse livro, né, obviamente vai ter um nome, vou colocar aqui, introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, só para a gente ter aqui como exemplo. Veja que você não vai colocar o conteúdo do seu livro aqui, você está preenchendo a tela de metadados do seu livro. Então quando você finalizar essa página aqui, né, de metadados, é que vai habilitar para você começar a editar os capítulos do seu livro. Então aqui você só deu um título desse livro, você pode colocar uma descrição. Se a descrição, como os outros recursos, pode ou não aparecer na página principal, eu evito de carregar a página principal. Em termos de aparência, ele vai perguntar para você como é que vai ser a formatação dos capítulos. Eu gosto do nada, mas tem gente que gosta, tem o número 1, 2, 3, bolinha ou outras. O estilo da navegação, que é o que você vai acabar trabalhando no finalzinho da tua página. Se vai ser imagem, se vai ser texto, como é que ele vai ser. Ok? De fundamental aqui no livro é isso. Eu vou trocar aqui para o nada, tá, pessoal? Que eu gosto de dar os meus títulos ali sem ficar preso a 1, 1, 1, 1, 1, 2. Mas aí vai de acordo com o que você gosta de trabalhar. Veja, eu não, de novo, não é aqui que eu escrevo o conteúdo do livro, tá? Não é aqui. Cliquei, salvar. Posso já, se eu clicar em salvar e voltar ao curso, eu volto para aquela página inicial do curso. Se eu clicar em salvar e mostrar, ele já vai entrar na edição do livro. Eu quero, vou usar esta opção aqui. O ícono de livro apareceu aqui. Eu quero editar meu livro. Eu vou clicar sobre ele e ele já vai abrir a parte para eu adicionar um capítulo. Aí eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de introdução. Aqui eu vou colocar, então, o meu texto. Imagens, vídeos incorporados, lindex. Aqui você pode abusar da criatividade. Vou colocar aqui, salvar as mudanças. Ah, eu quero agora mais um capítulo. Eu venho aqui do ladinho e clico no mais aqui. Desenvolvimento. E venho aqui e faço, então, esse desenvolvimento. Salvo, então, as mudanças. E assim eu vou colocando o livro todo para a quantidade de capítulos que eu necessite. E o aluno vai navegando. E vou mostrar aqui, no outro curso, um conteúdo um pouquinho melhor elaborado. Então, eu fui lá. Tenho o livro. E nesse livro, olha só, coloquei uma imagem. Poderia ter feito um texto perfeitamente. No capítulo 2 aqui, eu coloquei um vídeo. Eu posso colocar texto e não tem limite. Eu posso trabalhar com tabela. Eu posso trabalhar com alinhamentos. Como um livro. Tudo que você tem para produzir um livro em outros meios, você vai ter como produzir um livro aqui no Moodle. Perfeito? E você pode fazer essa edição a qualquer tempo. Se você quer acrescentar alguma coisa, eu venho em ativar edição. Clicando diretamente no livro, posso editar o conteúdo. Então, novamente, se eu quero editar os metadados do livro, eu venho aqui. Se eu quero editar o livro propriamente dito, eu clico sobre ele. Posso adicionar tópicos, posso trocar a ordem deles. E eu posso ocultar enquanto eu estou trabalhando. O aluno não vai ver aquele capítulo ainda. E posso adicionar mais capítulos. Então, usem e abusem do recurso livro. Para expor conteúdo, é um dos melhores recursos disponíveis no Moodle.